Hey! Sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir o Eevee e o Pikachu em Pokémon Sword & Shield logo no início da campanha. Vocês não vão ter que fazer muita coisa pra isso, apenas sigam os meus passos e vocês vão ter ele logo no início do jogo. Aproveitando que acabou de lançar, então vocês não tem o que perder, é uma chance única e é super simples de conseguir. Apenas sigam esse guia e vocês terão eles logo no início do jogo. Vamos lá! E o primeiro passo para esse guia é você estar aqui, na primeira Wild Area do jogo, antes de chegar na primeira cidade. Quando esses hulos infelizes congestionam a linha de trem e você não consegue passar, infelizmente, e você fica preso aqui com o Hop. Bom, feito isso, estando aqui logo no início do jogo mesmo, sem andar muito, antes mesmo de investigar a Wild Area ou coisa assim, vocês vão precisar de um save de Pokémon Let's Go Pikachu ou de Pokémon Let's Go Eevee no seu Nintendo Switch. Você pode ter qualquer um dos dois ou você pode ter os dois mesmo. Eu no caso tenho os dois, esse daqui é um exemplo do Let's Go Eevee, mas você pode ter só dele, só do Let's Go Pikachu ou só dos dois mesmo. Você vai ter os dois Pokémon se você tiver isso. Lembrando que se você tem o save de Pokémon Let's Go Pikachu, o Pokémon que você vai ganhar é o Pikachu. Se você tiver o Let's Go Eevee, o que você vai ganhar é o Eevee. Bom, se você está aqui e falar com esse carinha que está sentado aqui na estação, ele vai dizer... Hum, parece que meus filhos estão dando alguma coisa especial para alguém que tenha uma experiência Let's Go. Mas o que diabos é uma experiência Let's Go? Você faz alguma ideia do que seja isso? Ah, eu não sei, eu sou muito boomer para entender esses termos aí de jovens. Bom, esses são os filhos dele. Se você vê, eles têm um cabelo diferenciado, um castanho e outro cabelo loiro. E é isso que vai indicar para vocês qual Pokémon que vocês vão ganhar. Vamos falar com ele. Ele vai dizer... Ei, você tem um Eevee? Ah, eu sabia! Você já teve experiências com o Let's Go Eevee, não teve? Eu espero que você tenha mais experiências Let's Go com esse Eevee aqui também. E faça assim, você recebe o Eevee. Ele é um Eevee normal? Aliás, não é um Eevee normal, mas aparentemente ele é um Eevee normal. Nível 10, ele vai começar no nível 10. Você pode dar um nome para ele, qualquer coisa assim. Mas ele tem uma peculiaridade. Ele, tanto ele quanto o Pikachu, tem uma peculiaridade que você só pode conseguir através desse método. Que é exatamente isso que ele falou. Eevee que eu te dei especial, sabia? Você deveria usar o Dynamax nele. Ou seja, Eevee tem uma propriedade que atua junto com o Dynamax, que eu já vou mostrar para vocês. Ah, se falarmos com ela, ela vai falar a mesma coisa, blá blá blá, Let's Go Pikachu. Ela vai nos dar o Pikachu, que também é especial, tem uma propriedade especial. Quando você faz o Dynamax. E se você viu o título do vídeo, você já sabe. Ah, oh, é um Pikachu fêmea. É aleatório. Se você viu o título do vídeo, você já sabe. Ah, se você usar o Dynamax em um desses dois Pokémon, eles vão entrar na forma de Gantamax. E eles vão ficar bem, bem estranhos mesmo, mas acho que é pelo meme. Eu não sei exatamente, eu acho que eles só fizeram isso pelo meme, mas... Agora sim, estamos com esses dois Pokémon. Nós vamos pôr eles em prática na Wild Era em uma batalha Dynamax. E começando aqui na nossa primeira batalha contra o Bunnel Bee. Ele não parece nada feliz. Mas nosso Eevee também não tá. Pode não ter sido a melhor escolha enfrentar um Bunnel Bee com o Eevee, mas eu só quero mostrar pra vocês o que ele faz. Então, quando viermos aqui na forma Dynamax do Eevee, podemos usar qualquer habilidade, praticamente. E Eevee, volte pra Pokébola. Eu sei que não demorou muito pra você sair, mas... Aí vai ele. Diferente da versão Dynamax. Esse carinha aqui tem a versão Gigantamax, que seria a versão maior do Eevee. É uma versão especial, eu diria. Não é grandes coisas assim, mas... É gigante. Entendeu? Não. Tá legal. Assim, nós podemos usar as habilidades que quisermos. Como, por exemplo, eu usei a Max Attack. Eu não lembro o nome da habilidade. Max Cuddle. Gigantamax Cuddle. A habilidade especial do Gigantamax Eevee. Isso vai deixar ele apaixonado por nós. E agora, como fica a Shuna, vai ser na área diferente. Nós podemos vir aqui também na versão Dynamax dele. E esse Shilton... Está ferrado. Ou Chilton. Eu não sei. Foi mal. Chilton, eu sinto muito por você ser dessa propriedade. Isso vai doer um pouco. Talvez mais em você do que em mim. Mas ainda assim... Vamos mostrar pra eles como é que é esse Pikachu gigante, Max. Esse não tem desculpa. Esse foi full meme, eu tenho certeza. Muito obrigado, Game Freak. E agora, mais uma vez, nós podemos usar as mesmas habilidades que nós usamos ali. O Max Strike, nesse caso. Manda ver o Pikachu. E vai causar um estravo. Talvez não o maior de todos, mas ainda assim, vai doer um pouco. Bom, pessoal. Esse foi o meu guia de como conseguir o Pokémon Pikachu e o Eevee em Pokémon Sword and Shield. Logo no início do jogo. Eu espero que vocês estejam aproveitando o início da experiência desse jogo. Ele está fenomenal até agora pelo que eu joguei. E se vocês gostaram e se isso ajudou vocês de alguma forma, por favor, não deixem de compartilhar esse vídeo. Isso ajudaria muito, de verdade mesmo. E não deixem de acompanhar também a minha série completamente dublada de Pokémon Sword and Shield aqui no canal. Eu estou postando vídeos diariamente. Já estamos... Eu não sei em qual episódio você vai estar vendo esse vídeo, mas já tem muitos episódios. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais. Tchau. Tchau.